Hoje eu vou passar para vocês dois vídeos do ator Jean Yaman com sua pequena fã, está muito especial. Um desses vídeos vai ter uma pequena legenda falando da emoção da mãe também, nesse momento tão especial para essa menininha. Então fica ligadinho nesse vídeo, não perde, porque realmente a recepção do ator à menina foi muito fofa. Antes de mostrar para vocês esse vídeo, eu vou pedir rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. Se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça a inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então meus amores, assistir juntinho comigo essa recepção tão especial do ator Jean Yaman, a sua pequena fã. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar o videozinho completo e no final tem mais um vídeo que eu vou passar aqui, onde tem as frases da mãe falando dessa visita tão especial do ator. E aí vai ser um videozinho mais compacto com a mensagem da mãe embaixo. Agora vocês vão assistir o vídeo completo de como foi essa recepção. Bora ver agora. Primão, essa sefã. Looks Ras DO Um. Eu vou fazer um vídeo com o o meu mestre que te quer fazer su interno. Como se chama? Eleana Eleana Olá, Eleana Um saludo Da me e da Khan Tchau Khan, me senti? Sim Eu te ringrazio, sou uma dona de Chiara Graças, puoi venire? Não, não sei se posso venire Venga, venga Como fazemos? Eu te ringrazio Eu te digo graças Porque é realizado un sonho per a minha bimba Ok A chi lo dedico questo? Non lo so A chi lo guarda? A te? Ok A Chiara E poi ci dai il tuo cellulare e ti inviamo il video di quando lui hai aperto la porta Ah ok Non l'avete fatto col suo? No, il video è andato a foto Ah ok Vi volevi un altro? Ti volevo dire Per chi era? Per la maestra? Come si chiama? Elena? Eliana 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 Ohhhh 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 Quando ti ricapito? Mi vuoi lanciare? Si Vai Aspetta che mi ripartito per il caso Gli vuole un altro bacino? Vai dai un altro bacino Vai Questa non la possiamo E' Natale tutti i giorni E' Christmas holiday Ok A questo punto mi metto pure io Vai Cambia Però Dio Mamma Grazie Sei stato veramente Gentilissimo Noi Sei stato Sei oltre a essere un attore bravo A lei mi piace perché sei una persona umina Grazie Io ti auguro tutto il bene del mondo perché sono una mamma E da mamma ti auguro di avere un futuro grandioso perché sei una persona speciale Salute Tchau 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 porque você é uma persona fechada tchau tchau então meus amores compartilhei com vocês esse lindo momento mega especial do ator Jean Yaman que com certeza aqueceu o coração da garota e para a mãe também foi um momento muito especial como a gente viu de realizar para a filha esse grande encontro que outros atores também saibam a importância desse momento para seus fãs quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo comente aqui nos comentários que eu quero saber e eu deixo para vocês aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve fica ligadinho aqui no canal fui